Ahn? Vai comer um caracol? Ele estava a cheirar, Arcar. Eles comem caracol, hein? Não sei. O que é que eles comem? Eles-mas. Melho. Olha, está-se a esconder. Cala-te, meu. Sim. Olha o palco. Oh, pois é, tens luz. Também. Assusta-se com a luz. Eu estou com a internet. Desligou o palco. Desligou o palco. Impossível ligar. Impossível ligar? Está desligado? Já, faz. Então ele diz-me que é impossível ligar. Ahn? Não. Isso é o som. Pois é. Parece uma lanterna, pá. Impossível ligar a lanterna. Não, tens que... Onde é que está a câmara? Está aqui? É... Espera. Não. Tinhas que parar.